Música Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui Música 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 Amigos da rede pelada na arte, estamos ao vivo em definitivo para mais um programinha para vocês Hoje estamos com o elenquinho reduzido O outro acima do bigode caiu, o bigode caiu, caiu já Bem que começou, já caiu o bigode Ah, desligou O bigode está se recusando a gravar O bigode é companheiro da comida do tabagoste dele aí, jogou no chão, meu Que tabagoste, meu O bigode está rolando boato que você encontrou o seu tabagoste Encontrei o meu tabagoste aqui Como ele chama, bigode? Não tem nome, cara, porque eu só achei ele e não tem pilha Vai chamar, chama mustache Vai chamar, vai chamar Duduzinho Saco do tempo do Duduzinho Pior que eu não duvido nada disso Duduzinho Ele quer dar comida na boquinha do Duduzinho Eu vou colocar outra coisa na boca do Duduzinho Tomar no cu, rapaz Que isso, hein? Você quer botar na minha boca e eu ainda vou tomar no cu, cara É melhor que só nós cinco Eu tenho sofrimento do Duduzinho O Victor E o Luxemburgo está aqui também Mas esse programa vai ser um pouquinho mais curto Porque tem menos gente, né? Sabe que eu acho que vai ser esse programa, Victor? O melhor programa da história, viu? Claro Óbvio mesmo Porque o pessoal não veio O sangue não veio O Pepe não veio O Luiz não veio Melhor programa da história Então vamos aqui para o primeiro assunto desse programa, Eduardo Você sabe bem qual é esse primeiro assunto, né, Eduardo? Neymar versus Lucas? Não, não vai ter esse assunto Ah, cara Eu não sabia de mais nada Olha lá, ó O primeiro assunto é Libertadores, cara Ai, Libertadores E o Tricolor, hein, cara? O São Paulo, fodedor de custo Perdeu para o Galó por 2 a 1, hein? Mas eu acho que o São Paulo já começou pagando a língua, você tá ligado? Não Por quê? Porque, cara, jogou contra o Bolívar A torcida já cantou O campeão voltou Porra, porra Claro, né? Meu, a torcida do São Paulo nem vê jogo, cara Aí quando eles veem o time ganhando Pra eles o campeão voltou, entendeu? Mas, porra, todo jogo agora essa mania de cantar o campeão voltou, mano É, cara A torcida não acompanha o futebol, cara É assim Pra mim, o campeão voltou Ou é na final ganhando o jogo já perto de acabar Ou quando vai ser bicampeão, tá ligado? Tipo, foi campeão no passado Vai ser campeão de novo Enfim, ó Eduardo São Paulo pra mim é uma coisa que eu achei injusta, tá? Na Rede Globo Mentirosa Que fez o Neymar ser mais do que ele é Porque ele é um produto da mídia, tá? É verdade Eles fizeram uma chamada Pro jogo contra o Galó Que só mostrava o Luiz Fabiano Falando, tipo Eu também quero ser campeão E não fala nada do Galó Tipo, o Galó que é o time brasileiro também, cara E outra E o Luiz Fabiano foi campeão do quê? Pelo São Paulo É Tem um título sul-americano e ele nem jogou Nem jogou nem a metade do tempo lá Não, mas o que eu quero dizer é que tipo O Globo nem ligou que o Galo era o time brasileiro, cara Pelo menos é o Globo de São Paulo Se foda Eles fizeram propaganda totalmente pro São Paulo Como é que foi? Eu não vi isso aí Que rolou Ah, mas a propaganda O jogo era lá em Minas, cara Mostra que são dois times brasileiros Pega o Ronaldinho Gaúcho, pô Ele é ídolo de todo mundo Não é de ídolo do Que fosse o Bernardo É, qualquer cara Entendeu? Acho das putas sacanagem Eu não vi Eu não vi o jogo, né? Eu só vi os melhores competentes Que fosse o Jô Mas o que aconteceu aí? Que eu não entendi Cara, o Bigode Não, a chamada da Globo pro jogo Eu achei injusta Porque só mostrou o lado de São Paulo Como se fosse São Paulo e Tigres Como se fosse um time que não é brasileiro Mas eu acho que isso é de cada setor mesmo, ouvido Mas Minas não passa futebol Lá nessa hora passa, sei lá, palme de linha, cara Não, mas pra Minas eles botam pros dois, cara Mas lá não passa jogo Lá não tem futebol O que você achou do Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que ele é muito malandro Mas ele é foda, né? Eu não achei malandragem não, cara Eu também não achei não Quem que tá com sede, cara? Eu acho que foi malandragem sim Quem que tá com sede? Quem que tá com sede? Demorou muito, cara Demorou muito pra correr o lance É, cara Eu dá pra... No replay, mostra Demorou muito, cara Então, ele olha o Marcos Rocha Ele vai lá no gol, lá Conversar com o Rogério Senna Beber a água E o Marcos Rocha esperando lá O lance parado, né? Na hora que volta Antes do... Na hora que o Marcos Rocha levantou a bola Pra cobrar O Ronaldinho já correu pra receber Pode reparar Mas eu não acho que foi combinado, não Ah, sei lá Eu achei que na hora ele viu a oportunidade E foi combinado Assim, tipo... Não tem impedimento Não tinha jogador do Topalo marcando Ele foi lá pra cobrar Foi a obrigação do Ronaldinho É olhar pro lance, cara Aí ele viu que tá sozinho Não tem ninguém marcando ele Pronto, é Foi lá pro lance e fez o gol, tá certo? Fez o lançamento, né? Pro gol E o Roger Senna, hein? Roger Senna que... Toda a sua experiência Cadou muito no primeiro tempo E ainda ficou putinho com o Ronaldinho Você ficou sabendo, né? O Ronaldinho falou que foi sorte E ele falou Foi não Foi não Foi não Foi maladraste Mas enfim Só o Paulo perdeu pro Galol por 2x1 E ainda que acharam um golzinho no fim, hein, cara? É, com a Luiz Com a Luiz Que é criticadíssimo pelo Xande semana passada Não acho a Luizu tão ruim que nem o Xande fala, não É, também não acho, não Eu acho o Xande muito pior do que todo mundo acha, né? Porque eu conheço ele, então E o Ganso? Ah, o Ganso, cara É, ele deu... O segundo gol foi com o... Não, não deu não, cara Não deu não Pô, ele não marcou Ah, ele não é marcador Nunca soube marcar, cara Deveria Mas ele tinha que ir pro lança ali É, mas se foda Foi o mérito... Mais mérito do Ronaldinho pra mim Do que desmérito do Ronaldinho Foi, foi, foi isso, foi E outra que o Ganso ainda falou Antes do jogo contra o Santos lá em campo Ele falou que Agora eu tô voando É Tá voando pra caralho Não corre esse filho da puta Faz um ano e meio que o Ganso não corre, cara É, cara Eu acho que o presidente do Santos fez um puto do negócio na hora que vendeu, cara Com certeza, cara Ó, eu acho que é o seguinte Vamos parar de falar de São Paulo Tem outros jogos da Libertadores cheios de falar O Fluminense estreou com vitória fora de casa contra o Caracas O gol do Fred O Fred fez um... Jogando muito, hein, cara O Fred está em ótima fase Tá mesmo, cara Se aí pra mim é... Se o Filipão quiser jogar com o centroavante tem que ser ele mesmo, cara Tem, tem que ser o Fred mesmo Tá Aí o Boca confirmou a volta do Riquelme E essa é a notícia, na verdade Porque o Boca perder pro Toluca em casa de virada É normal Foi 2x1, não foi? Foi 2x1 de virada Só que o Boca tá uma bosta, cara Primeira fase de time argentino em Libertadores é sempre bambiante Tipo a Itália em Copa do Mundo primeira fase É, mas ano passado foi assim também, cara O Boca foi no segundo lugar do grupo Boca sem o Riquelme é outro time, cara Elas ficam na cagada e aí chega até longe pra caralho É sempre assim É Enfim, o Palmeiras estreia hoje contra o Sporting Cristal A gente não vai poder falar do jogo porque... Nem do Grêmio, né Que também é hoje Depois da gradação, é E o Grêmio tá sendo, eu acho É, tá rolando agora É, tá encarando o rock Ele tá gravando Eu acho que no fim do programa a gente já tem mais ou menos um Parecido De como tá o jogo, mas enfim Enquanto 0x0 É Então vamos, Bigode Vamos encerrar esse bloco por aqui Ou você quer falar mais alguma coisa? Ah, cara Eu queria falar de nada, não Não tem nada que falar, não Eu acho que queria falar uma coisa E vamos aproveitar esse bloco aqui pra falar uma coisa que é verdade Não, eu quero falar uma coisa assim Eu quero falar um pouquinho da TechPix Fala então, Bigode Eu não acredito que você não tem filmadora Eduardo, o que você queria falar? Quero falar do Neymar e do Lucas Pode falar, o que você tem a dizer sobre Neymar e Lucas, Eduardo? Eu tô muito chateado, cara Por quê? Com quem? Comigo? Com a história da vida Ah, tá Acho que eu tô chateado com a existência humana É, triste, né? Cara, eu não sei, velho Eu acho que eu não vejo futebol igual todo mundo vê Não, cara É que... É inveja mesmo, cara Não tem jeito Nem que o Neymar é o melhor jogador atuando no Brasil Querendo ou não, entendeu? Eu acho que é mais do que isso Ele é o melhor jogador brasileiro atuando no mundo, cara Isso E, assim, o Lucas é um cara que, tipo Não sei, eu não sei dizer Mas é um cara que ajuda muito o time, sabe? Não, assim... O Lucas é um puta de um jogador bom É, sim Ajuda muito o time É, é um motorzinho foda Isso ninguém nega O fato do Lucas pisar na Europa Transformou ele num puta de um jogador melhor Pra maioria das pessoas Pego se esquece que na Olimpíada, por exemplo Que ele teve chance de ganhar a posição Ele perdeu a posição pro Hulk, cara Entendeu? Que ele teve mó tempão na seleção Ele não teve tanta oportunidade contra o Neymar? Claro que não Mas ele também não fez por merecer tanta oportunidade contra o Neymar Jogando no Brasil Então, eu vejo assim, ó Porque, por exemplo No jogo contra a Inglaterra Que foi o divisor de água Assim que o Neymar É uma bosta O Neymar é uma bosta É, o Neymar é uma bosta Tipo, o Neymar foi uma bosta O Ronaldinho Gaúcho também foi uma bosta Ele foi pior que o Neymar, até No jogo contra a Inglaterra E o Ronaldinho Gaúcho já tá idolatrado de novo Tudo bem Já ganhou a Copa do Mundo Já é o jogador consagrado Já foi melhor do mundo Quer dizer Mas, porra Tipo Cara, é o seguinte Pros Santistas, o Neymar não tem que provar nada Não Não tem que provar pra ninguém, na verdade É, então Tem que jogar na seleção agora É, teoricamente Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho Pra você, jogou tanto na seleção quanto ele poderia? Claro que não Eu acho que ele nunca foi o que a gente esperava na seleção Não, nunca foi Inclusive quando a gente não esperava nada dele na seleção Porque ele jogava pra caralho É, foi quando ele ganhou a Copa com o Felipão Até um pouco antes, Bigode Até 99 quando ele estreou Ele era um monstro, cara Na seleção Um monstro, cara Ele jogou a A A América Um pouco da Olimpíada Antes da Olimpíada com o Alex também Que era ele e o Alex É, é, porra Ele jogava bem, cara Jogava muito bem Aí depois quando ele teve que virar protagonista A parada mudou Eu digo que até 2005 Na Copa das Confederações O Ronaldinho jogou pra cacete com a camisa de seleção É A partir daí, cara Copa de 2006 acabou com ele, cara É Ah lá Ah lá, aviãozinho Bigode Enfim Aí o que eu digo pra você do Lucas e do Neymar, cara O Neymar O que que o Nego espera dele? É o que a gente falou no programa passado Espera que ele vá Fazendo a seleção Pelo menos O que ele tenta fazer no Santos Eu também acho que ficou uma bosta contra a Inglaterra Eu não discordo É E o time não ajudou também, né, cara Não, mas Sabe o que é foda? O Neymar não ajudou O Neymar enfrenta o zagueiro mais forte Não consegue driblar Cada vez isso aí, mano É igual o cara, tipo, tava O cara falou no Ah, contra o Corinthians O Neymar nunca jogou nada É Ele jogou bem Na Libertadores No Brasileiro No próximo jogo Jogou pra caralho Que teve aquele gol do André Por exemplo Du, e nos paulistas, cara? Quantos paulistas o Santos ganhou em cima do Corinthians? Não, ganhou a final em cima do Corinthians E eliminou o São Paulo três vezes É Teve aquele jogo contra o Inter na Libertadores Que ele fez só três gols O jogo contra o Cruzeiro no Brasileiro Cara Pô, é só lembrar rápido assim, ó Nossa, não joga nada Cara Não, mas é que o torcedor é meio burro, né? Ele esquece as coisas É assim, cara É parcial, né, cara? Torcedor não é burro Torcedor, ele só lembra do que é relevante pra ele É Se for importante, ele lembra até do jogo de 1912 Cara, você quer alguma coisa que prova isso que o Dudu tá falando, cara? Copa América de 2000 e... Essa última aí É Do mano É Aqui, não É, foi a do mano que a galera perdeu os pênaltis, né? É Cara, o que que virou esses caras? Fred, Elano O que que virou esses caras quando eles perderam o pênalti? Tudo bosta, cara É? Tudo virou bosta Aí você vê o Elano jogando no Grêmio Ele é um jogador ruim? Não Não é Não é um bosta, inclusive De médio pra bom Ele é um cara de médio pra bom O Elano é filho da puta, é diferente É É É filho da puta por cor por mole Ele saiu do Santos por mole É É Mas o Grêmio joga pra caralho de novo Também, cara Então, você pega o Fred O Fred é ruim? O Fred não sabe bater pênalti? Não sabe o que ele faz, cara É Então, tipo, véi Nego pega essa parte E na época do negócio Eles viraram todos filhos da puta, cara Todos bosta O time do Mano era uma merda Perna de pau É, tudo perna de pau Não sabe bater pênalti O Pato era a maior bosta pra seleção Veio pro Corinthians Virou um gênio Agora tem que ser o Pato de novo Então, é, cara E o Pato não era nem do Corinthians ainda É muito temporal A gente mesmo pode falar mal de um cara Como a gente, pra mim O Lucas não era tudo isso no passado E ele virar um cara melhor Do que a gente achar que era Pode ser Pode ser Pode ser Eu acho idiota Apesar do meu blog viver disso E as pessoas não entenderem Que tem que postar a zoeira mesmo Eu acho idiota a comparação Lucas e Neymar É Eu acho que são dois jogadores totalmente diferentes É Ah, não Se você quer Que o Lucas seja comparado ao Neymar É o seguinte, cara Bota ele como protagonista E faz ele ganhar libertadores Entendeu? Que foi o que o Neymar fez Bota ele como Mesmo na categoria de base da seleção O que os dois jogavam Vê quem jogava mais Mas enfim Vamos pro próximo assunto Que se for É que o Lucas tem um objetivo E o Neymar não E assim É muito difícil dos torcedores Mas não é isso Não é pros jornalistas, sabe? É, não Tipo assim Você vê gringo lá Falando de Neymar Ou de Lucas, sabe? É fácil Não É fácil O cara falar Do Neymar Quando ele só vê o jogo da seleção brasileira, sabe? É E quando ele não tá vendo os jogos do Neymar aqui No campeonato brasileiro E... E não dá pra falar assim Ah, o campeonato brasileiro é uma bosta, sabe? Tipo, não é isso Claro que não Ô Bigode Por que o Corinthians é campeão mundial? Por que o Inter chega lá e ganha do Barça? Você fala assim Meio cagado Não é cagado, cara Exatamente Ué, só pegar o último jogo do Santos foi contra o São Paulo O time grande O zagueiro que marcou o Neymar foi o Lúcio, velho É E é um zagueiro podre Aí você fala assim Ah, o Lúcio tava em má fase, né? Não, mas... Aí você vê as comparações dos gringos falando do Lucas Só que eles tão vendo o Lucas jogando, entendeu? É, então Então é fácil, sabe? Tipo, se o cara tá vendo o cara jogar, fica fácil Ninguém vê campeonato brasileiro, a não ser os brasileiros, sabe? É, isso aí Então, acabou, é isso Acabou Não tem comparação Agora brasileiro, ouvir falar É que é cego Não vê, não vê Mas a verdade é uma só Lucas joga e Neymar se joga Bigode, chegou aquele momento veloz, Bigode O momento novo desse programa Momento novo Fato Bizarro da Semana Sabe que eu gostei dessa vinheta, Victor? O que? Tem o meu eco, né? É, e você fez o eco É, você acha que eu... Eu gostei Ficou muito perfeito, cara Obrigado, Bigode Já disse a minha avó Cê é doido, filho Vamos lá O Fato Bizarro da Semana é o seguinte Chefs preparam 1,3 de tonelada de arroz frito e batem recorde na Costa Rica, hein? Pô, pensou que era no Japão, velho É, então O novo recorde mundial foi estabelecido na capital San Jose O prato gigante foi preparado para celebrar o ano novo chinês na Costa Rica Cara, e eles fizeram realmente, cara O arroz primavera aqui, tá gostoso, né, cara? É, então Ficou muito bom aí, vocês podem ver no link que tá no post aí Porque 52 chefes e 20 assistentes de 35 restaurantes de San Jose na Costa Rica Estabeleceu no novo recorde mundial preparar 1,3 tonelada de arroz frito Além de trapukines, a tentativa serviu para celebrar o ano novo chinês Então, se você é chinês e tá na Costa Rica, já tem o que fazer, né, cara? Costa Rica é conhecida como... Rich Coast em inglês É, Rich Coast Enfim, Costa Rica que me lembra o meu grandinho do Rico Perroni Um beijo, Rica E me lembra o grande jogador Paulo Wanchope É, tá Vamos então pro segundo assunto, vamos Não lembro do Wanchope, não, cara? Lembro, cara Como é que lembro? Pô, era o craque do relé Hold her hand through the black light Baby, it's a forest land Of trick slides Homie, just take your time Close her eyes Vamos para o segundo assunto desse programa Que é falar um pouquinho de Chapas League, bigode Chapas League Chapas League Chapas League Chapas League Vamos falar de Cristiano Ronaldo? Falar de Cristiano Ronaldo Tem que falar do De Gea Que jogou pra caralho Jogou pra caramba mesmo, cara Ó, era pra ter sido Eu não vou exagerar, tá? Era pra ter sido 64 a 0 pro Real Madrid Exagero, exagero Eu achei exagero O Barcelona tá querendo ele, né? O De Gea É, também com o Vitor Valdez Passaram 10 anos com ele Eles merecem o quê? Ó, o Valdez falou que quer sair do Barcelona também Nossa É, já falou que não vai renovar E quer ir pra outro time Nossa, eu ia dar um beijo na boca dele, cara Se eu sou do Barcelona, ele falou Pode ir embora, cara Por favor, o Pinto é melhor que o Valdez Melhor e bem mais divertido de ver jogo do Barcelona É Pegou no Pinto Mas vamos falar do Manchester e do Real Enfim, o Real Madrid empatou com o Manchester em 1 a 1 em casa E agora eu preciso de um empate com gols pra classificar E Dizem as várias línguas que se o time cair na Inglaterra O Morinho sai Ó, então vai cair Não ouvido nada Sincero Não, eu acho que, ó Sincero O Morinho botou a culpa no Sérgio Ramos que o Real Madrid empatou O Manchester jogou taticamente só Jogou bem atrás pra jogar no contra-ataque Colocou o Rooney pra marcar o Cristiano Ronaldo Cara, eu sinceramente, eu acho que o Manchester vai conseguir pra ganhar Então, é isso que eu ia falar O Manchester jogou no Bernabeu com uma postura diferente da que ele vai jogar lá Exatamente E pra mim, é bom pro Real Madrid e o Manchester se expor Porque, o que que aconteceu, cara? É, que o Real é um time de contra-ataque, né? É, então O Di Maria corre pra caralho O Cristiano Ronaldo nem se fala Marcelo O Marcelo se jogar, né? Cara, coitinho Jogou E pior que ele quase fez uns dois gols ali Então foi o melhor jogo do Real, cara, ofensivamente É, que o Di Maria jogou bem também, cara Aquele cruzamento dele pro Cristiano É, ele é foda O Di Maria, ele é um puta carregador de piano, cara E habilidoso, né? Não é simplesmente carrega o piano Ele vibra pra caralho É, até o Alonso tá jogando pra caralho Inclusive nessa fase do Real é ele que tá jogando sozinho, cara O Kekê também É Kekê Dira Kekê, Kekê é craque Então, cara, o Real pra mim Tem time pra embalar Realmente vencer em Munster, cara Eu acho que consegue Só que não tem problema Então se o Vampyrce não tá naquele dia inspiradíssimo Não, é que o Vampyrce, cara Ele é de lua, né? Ele é de lua O drible do jogo foi dele, né? É Sabe como é que falam se o Vampyrce usa brinco? É, Luiz, hein? Luiz, baixo aqui Vampyrce Eu vou até mudar de jogo, Brigadeiro O PSG Eu falei Fala de 2x1 Cara, essa foi a piada do melhor programa da história, cara Eu não vou falar nada, cara Vou falar do PSG aqui, ó Vence o PSG por 2x1 E que que pode acontecer num jogo com o Ibrahimovic, Brigadeiro? O Ibrahimovic não vai jogar no próximo, né? Por quê? O Ibrahimovic é Luiz Fabiano O time dele tá ganhando, ele fala Eu vou aqui ser expulso rapidão No final do jogo aqui eu vou estragar tudo Nos acréscimos Puta, mas você é burro assim no inferno, cara Ah, mas é o Ibra, né, cara? É, mas o PSG ganhou fora de casa O PSG tá com um time bom, hein, cara? E ganhando o time que é forte, né, cara? É, assim Foi o Valencia, viu? Ah, não foi no Shakhtar? Desculpa Eu vi a camiseta laranja ali e falei É o Shakhtar, cara Não, foi o Valencia e aí Não, e é um time forte Diferente, né? Mas é Jonas, né? Indiferente, né, cara? É forte Tem o Soldier no ataque É, Soldier Vamos então pro terceiro jogo que é A Juventus ganhou do Celtic fora de casa por 3x0 e agora fica difícil, hein? Pra mim é uma das favoritas Pode... Eu também acho, cara Eu acho que a Juventus vai passar pra próxima fase Não, não Pra mim eu acho que é um dos times favoritos Eu concordo com o Du Eu acho também Eu acho que é assim Cara, esse time da Juventus joga redondo, cara Se não der pro Juventus esse ano, não dá mais, cara Eu acho que esse é um time que pode ganhar do Barcelona, tá ligado? Muito forte mesmo, cara Não, e o ano passado deu tipo Aquele jogo contra o Chelsea lá, foi foda, cara Ah, ele nem falou nada daquele jogo, cara Foi foda Enfim, a Juventus tá com um time bem armado E o último jogo que eu vou falar da Champions League Foi o de ontem também Do Shakhtar contra o Borussia Que foi 2x2 em um jogão, hein? E foi lá em Donetsk, né? É, na Ucrânia E o Borussia é outro time que pra mim também tem chance de ganhar a Champions League É, tem Então, mas esse time do Shakhtar É que eu tava... É O Shakhtar é muito bom, cara Não me chupinha de se eliminar o Borussia Eu também não Não me surpreende também não É, é É um confronto aberto que erra o Madrid, bancho É, porque você sabe o que é, velho? Se o Shakhtar... Eu não botava fé no Chelsea no passado Se o Shakhtar me joga igual o Chelsea no passado E consegue um a zero É que o Shakhtar ainda perdeu o William, cara Se tivesse com o William ainda ia dar muito mais trabalho Nossa, e é mesmo, cara Eu acho que nem perderia, pra falar a verdade É, não Não sei, Bigode O William não é tudo isso, mas... Ah, não É o melhor jogador deles, ali Ah, lá o Bigode O Curitiano é foda, né, cara? Ah, vai se fuder, rapá Tá cheio de perninha aí, hein, meu Cara, já vim falar do Curitiano Mas é o melhor jogador deles mesmo, cara É o melhor jogador do mundo, William Eu ia falar que é o melhor do mundo Você segurou que é o save Não É porque agora eles tem Tyson, cara Não, mas você lembra O Barcelona chegou a oferecer maior grana pro Shakhtar pra comprar ele E o Shakhtar não vendendo O Barcelona pôr o William onde? No banco? Não sei, é, é, no banco Ah, vá, vá, Bilo Eu acho que ele foi pro Anzinha Pode me mandar no PVT aqui Que iria o William de volta no Corinthians Que dava o pato e o... Eu queria, cara, queria Ah, lá Aí tem que vir com Black Power, cara É, aí é esse que eu gosto Eu gosto do William Aí todo jogador de FIFA vai colocar Black Power no jogador Ah, porque hoje eles não botam, né? Ah, não, já colocam pouco É pouco, né, Victor? Mas eles colocam Black Power verde hoje, né, cara? É, verdade E o Neymar e o Lucas, hein? Ah, Eduardo, vai tomar no cu Vamo pras apetinhas Vamos agora para o momento que o Luiz mais gosta, Luiz? Qual o momento de hoje? Vai, Eduardo O momento de eu dar o cu Cara, isso é sempre pro Luiz, né? Eu, se fosse eu, ia falar O momento do Botafogo, cara Deixa eu falar o momento do Putify Putify A primeira rapidinha é a seguinte O Abel Braga, o Belão Se mostrou incomodado com a ausência de Thiago Neves Mas diz ter orgulhos do time Isso tudo porque o jogador tomou um remédio contra a sinusite Não receitado pelo médico do Fluminense E ficou de fora Eu acho que foi de propósito Só para não jogar Eu acho também Thiago Neves é desses, cara Thiago Neves é maluqueiro É, ele é maluqueiro, então A gente já cansou de falar disso, cara O Thiago Neves é um grande filho da puta, cara Não aguentaria 5 minutos de porrada com o Dudu Ele falou para mim É verdade Ele é cabreiro, cara Ele é daqueles caras que falam assim Eu não vou fazer nada hoje Não faz É daqueles caras que escrevia Pichês está aí correndo o pau no cu de quem está lendo na escola Eu não sei em que ponto da vida o Thiago Neves merece ganhar tipo 600 mil reais por mês Eu também não sei em que ponto decidiram isso, cara O que que ele foi? Ele foi campeão assim brasileiro com o Flamengo? Não 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 O que? Jogou com o Ronaldinho Gaúcho Ele foi campeão brasileiro com o Fluminense? Não, ele foi vice da Libertadores Foi campeão do Fluminense agora, tá? Mas só agora, né? Ele foi alguma outra vez Da outra vez ele não estava, né? Estava o Conca só É Por que que ele é tudo isso, cara? Porque dessa vez ele nem é esse futebolzão que ele jogava antes Da época da Libertadores lá Ah, sei lá, cara É tudo... É que ele joga no Rio, cara É isso Só joga em time do Rio Só serve para jogar lá É um fela da pauta mesmo, Thiago Vai cagar no mato, cara É, enfim, vamos... Congar, né, bicho? Segunda rapidinha R10 chega a 8 assistências em 8 jogos pelo Libertadores Genial Genial É Quer dizer que nada 8 em 8 E ele é o Ronaldinho, né, cara? O Ronaldinho é um cara que sempre foi muito bom de passos, cara O Ronaldinho é objetivo? Ele é, cara E eu nem Mário Lucas 3 Oscar Pistórios Primeiro atleta olímpico e paralímpico Ao mesmo tempo é suspeito de assassinar namorado e atiros em pleno dia dos namorados Puta que pariu, Pistórios E o pior aí O pior disso tudo é que ele perdeu as duas pernas Ei, Pistórios, hein? Que coisa louca, velho Mas será que ele atirou nela sem as pernas ou com as pernas, mano? Eu acho que ele virou e olhou pra ela algum dia e falou assim Nossa, por que que você tem perna ou não? PÁ, PÁ Ele tirou Ele falou assim, olha a gata, sem as pernas, mandou dois tiros na cabeça Cara, é bizarro de todo jeito, é falado que parece que ele viu um ladrão, né? Sei lá, pensou que era ladrão Eu acho que faz todo sentido isso, cara Porque foi uma chegada surpresa dela, né? Tá escrito lá na... Ah, legal, vou ficar andando com a minha arma aqui porque eu tô de boa É, tô aqui deitadão assistindo Tom e Jerry e carregando minha 9mm Quarta rapidinha Ego Duduzinho É agora, hein? Neymar quer a procuração de Eduardo Renan e assume namoro com Bruna Marquezine em pleno carnaval, hein? Coitado Dudu Mas o Lucas E o Lucas Chupa Lucas É isso aí, Luquinha Lucas assumiu o namoro com Ibrahimovic Não, mas você viu Logo mais, hein? Já tá dando... Mas você viu as meninas revoltadas, cara? Hã? As Neymarset revoltadas Eu vi, todas putas porque perderam a chance Chincando a Bruna Marquezine Como pode, né, cara? É, tipo, eu não sei o que as meninas ficam a criar Elas acham que realmente elas estavam namorando com o cara, né? Não, e que elas teriam alguma chance, tipo É Não é tipo eu, eu vou falar pra você Quando a Charapova começou a namorar eu falei Porra, Charapova Você tá de sacanagem, né? Eu tô aqui te esperando e você vai começar Mas elas não tem sentido nenhum fazer isso, cara É, mas tipo, eu acho engraçado pra caralho Ego Duduzinho parte 2, hein? Quinta rapidinha O suposto affair de Neymar dispara contra o casal e garante Ela foi corná Quem que é essa Patrícia Jordana lá? Essa aí, ela falou E o Neymar disse que ela só quer aparecer as custas dele e nega tudo, hein? Ah, mas eu não duvido não, cara Óbvio que ele deu uns peca nessa Patrícia aí Mas eu acho que foi antes, cara Não, mas tipo, beleza Mas, meu, ela ficou com o cara e no outro dia ela já tava falando Ai, fiquei com ele, tinha uma pegada Já tirou umas fotos sensuais Ela só quer aparecer mesmo, cara Ele só comeu e saiu fora Isso aí, Neymar Come, faz mais um filho e vai embora Sexta rapidinha Brasil aberto 2013 Eita O Nadal e o Naubandian abandonaram o torneio de dupla E a organização do evento não avisou nem quem tava no ginásio A galera ficou lá e ganhou outro palhaço Esperando o jogo dos torres Pagou o ingresso, né, cara? Pagou o ingresso, né, cara? É, mas se bem que o ingresso era mais barato Era de 15 a 50 a pau Nossa Não é barato, mas é que é ingresso pro dia inteiro de jogo, né? Aham E todo mundo queria ver só o Nadal É, todo mundo foi só pra ver o Nadal na bandinha jogar e se fuderam, cara Só que o que acontece, velho? Esse aberto do Brasil, tá todo mundo reclamando o quê? Primeiro, as quadras tão cheias de buraco As linhas tão tortas As linhas tão zoadas Tá zoado, cara Onde tá sendo Ibirapuera? O Parque do Ibirapuera Deve ter sido o Neymar e o Lucas É, deve ter sido os dois E aí, cara, o que o nego faz? O nego cancela o principal jogo e não avisa quem tá lá, cara Sacanagem É só de zoeira Nossa, eu tô lá com o mago na mão e jogo igual macaco, cara Eu aposto que foi o Duduzinho por causa do Neymar e o Lucas Eu acho também que tá revoltado Sétima rapidinha Nas bolsas de apostas de Londres O Palmeiras é uma zebra da Libertadores O retorno de 21 vezes o valor apostado Quer dizer que se você apostar 500 pau Você recebe 10.500 reais de voto Por vitória do Palmeiras E o Corinthians, que é o melhor brasileiro, paga 4,5 vezes É, faz sentido, cara O Palmeiras tá uma bosta O Palmeiras é um time de Série B E, aliás, o Bacos tá estreando hoje, né, contra o Grêmio? É Contra o Grêmio, né É, contra o Roachipato É, sei lá como é que fala isso O Palmeiras também tá jogando hoje, cara Mas o Palmeiras tem uma rapidinha singela só pra ele agora Informo, informo, informo Roachipato 1, Grêmio 0 Olha aí, Bigode Bigode informando, hein Vamos prosseguir aqui Que não bastasse o rebaixamento do Palmeiras Da Série B A mancha verde é rebaixada pra segunda divisão do Carnaval E a Túpia, que é organizada no Palmeiras Cai pra quarta divisão Ou seja, no Palmeiras tá... Meu Deus No Palmeiras tá tudo normal Tá tudo normal Sem falar que pra cair também tá o time de basquete O Palmeiras tá pra cair na NBB Tá pra fechar, pelo que eu fiquei sabendo Tá, último lugar, disparado Tá tipo na ponta da tabela mesmo Tava igual o Figueirense ano passado O Atlético Paranaense, mim É, cara, o Palmeiras não tá fácil pra ninguém mesmo, cara É tudo tão a bosta É, mas tá normal Não achei essa notícia muito relevante, não Tô pensando até em cortar na edição Ah, então deixa o Neymar e o Lucas mesmo Isso E essa aí, alguém vai ter alguma rapidinha aí pra fazer? Eu tenho Ah, Neymar e Lucas Neymar e Lucas Ai, tô maluco Ele vai ser o melhor do mundo Vai, 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 vai Vai, galera Cheguei aqui pra balar Cheguei pra mostrar as tetas e tudo, amigo Ué, velho Você tá até tudo, cara Eu tô até tudo, velho Você tá malhando? Tô malhando É, garoto Não fala assim, hein Fala assim dele, cara Você tá sentando pra fuder Não fala assim, cara Ele bate muita punhenta Por isso que a tetas tá grande Enfim, vamos aqui para o bolhão, galera Vocês lembram que semana passada Nós tivemos quatro jogos Um foi Fluminense Vasco Que terminou um a um E deu um pouquinho para Eduardo É nóis Juventude Grêmio foi dois a um pro Juventude Deu três pontos pro Luiz e pro Bigode E um ponto pro Vitor e pro Xande Olha só Ah lá, o Mogi Mirim dois a dois palmeiras Ninguém acertou Porque todo mundo apostou no Mogi O Atlético Mineiro ganhou de São Paulo de dois a um E o Bigode fez três pontos E o Xande e o Luiz e o Pepe fizeram um Eu acertei na lata, então, Safão Ficou dois na lata, Bigode Do Juventude e do Atlético E o ranking atual é Uma vieta, Eduardo Não gostei Bigode, uma vieta Puto, 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 puto Puto, 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 cara Muito melhor do que o Eduardo Não, essa é o Neymar e o Lucas Bigode Bigode Bebode No Lucas Bigode tinha que subir no lugar do vinteiro É verdade No ranking atual temos em primeiras Bigode com seis pontos em segundo Luiz com quatro pontos Xande com dois pontos em terceiro E empatados em quarto lugar com um ponto Tem Eduardo, Pepe e Vitor Que são os três que mais entendem de futebol E tão ali em último, que coisa, né? Opa, peraí que tá tocando o Pelé Ah, foda-se Eduardo, vamos Bigode Vou atender em tempo real E vamos então para os jogos dessa semana, Bigode O primeiro jogo é Corinthians e Palmeiras No domingo no Bacaembu, olha só que jogo legal Vai Bigode Como o Corinthians vai jogar pela Libertas Na quarta-feira que depois do jogo, né É Acho que o Corinthians vai com o pé atrás, acho que vai perder Ou um empate, um a um Tá bom Vai Du 2 a 0, Corinthians Victor Vai ser É 1 a 0, Corinthians É o placar Resultado, Corinthians O segundo jogo é Flamengo e Botafogo 17 de 2, domingo 16 de 30 Vai Victor É assim, o Botafogo vai estar aceso em campo Ganhar no Flamengo por 3 a 2 Vai Du Eu já acho que o Botafogo vai estar meio apagado O Rafinha vai estar com tudo Botando fogo no Botafogo E eu acho que vai ser 2 a 1 Flamengo Vai Bigode Cara, eu acho que o cara que acende ou apaga o fogo Tá meio indeciso e vai empatar 1 a 1 Vamos então para o terceiro jogo dessa rodada Camila e Barcelona Quarta-feira que vem Jogão, hein No San Siro Vai Dudu 2 a 2, cara É o Xaraui Vai Bigode É Mila em quem? De Barcelona Neymar e Lucas Neymar e Lucas, cara Sim Eu acho que vai dar Neymar, cara Não, peraí É... 2 a 1 Mila Pronto Ah lá Nossa, não Que mentira Já foi, já foi Vai, Victor Vai ser 2 a 0 para o Barcelona 2 gols de cu Do Messi Ele vai levantar a bola e dar de cu Não vai ser nem de boa Vai ser qualquer resultado Menos 2 a 1 para o Mila Isso eu tenho certeza Se for 2 a 1 para o Mila, Bigode Você vai ganhar 4 pontos Só pela ousadinha Só pela ousadinha, beleza Ué, o último jogo é San José contra Corinthians Na quarta-feira no Jesus Bermudas Olha só, até o nome do estádio, hein É, cara Jesus Bermudas nem Marilu Vai, Bigode Eu acho que o Lucas vai fazer 3 gols E vai dar... 2 a 1, Coríntio Vai, Victor Vai ser... 1 a 1 2 0 a 0 Beleza, então Temos o bolão da semana Espero que semana que vem o Victor esteja em primeiro Beijo, fui! É isso aí, Terceira Parcialidade é tudo, cara É isso aí Neymar e Lucas Lucas e Neymar E aí chegamos aqui para o fim desse programa E é o momento que o Bigode tanto esperou, hein, Bigode? Verdade, cara Qual que é o momento, Bigode? O momento das cartinhas Olha só, chegou uma cartinha aqui pra mim É uma conta de luz Finalmente, né, Victor? É só o que tem de cartinha aqui E é só o que você tem que pagar mesmo É, vou ter que pagar Então, enquanto eu pago, Eduardo Que deprimente isso aí, cara As pessoas cobram tanto a volta do programa Direto e não mandam a porra de um e-mail, velho De uma cartinha E os comentários, meu? Os comentários, Eduardo Vai arrumar os comentários pra gente, Eduardo Ó, primeiro comentário de Romulo Cesar E ele disse o seguinte Aê, Xande voltou E os meus olhinhos estão brilhando O cara é fã do Xande, hein? Nossa, que bosta, cara Já Já Dizendo que logo, logo Vamos demitir o Xande de novo Eu já estou Se hoje Hoje ele não veio Eu já estou a fim de demitir Diego Carvalho Diz Aê, uê, uê Essa carta épica Uma moça, hein? Vitória Ribeiro Diz Meu, rindo eu aqui De tanto que eu ri da Bernarda Não fala assim da mãe do Pepe, pô É, pô Leonardo Reis Araújo Disse Voltou Não, eu disse Voltou Ah, entendi Também disse Ri muito com a mensagem Na leitura de e-mails Já Pode banir esse cara Que é cartinha É cartinha, é Sério Cai da cadeira de tanto rir Agora A minha família acha que eu sou louco Que bom Cara Nem todo mundo fala que caiu da cadeira É mentiroso É, eu acho que é mentiroso Eu queria uma foto Um vídeo de alguém caindo de cabeça Abrindo o crânio De tanto rir, assim Cai da cadeira Tem que ser muito bom Lucas Gonçalves disse Pelada na net É mítico Obrigado, cara Jonathan Jones Disse Vocês não perceberam que Rafinha é melhor que Neymar É o mesmo estilo de Obina É melhor que Eto Ninguém estava comparando Rafinha Ah, falando nesse comentário Tem o comentário mais idiota do mundo Embaixo do mundo É só brincadeira da torcida E parabéns pelo programa Tá muito bom Tiago Vilela respondeu Ha 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 É o motivo É o motivo Que não dá pra levar a série Não dá pra levar a série Aí, olha Que comentário idiota, cara Nossa, que pessoa desprezível Esse Tiago Vilela Tiago Vilela Vilela Horroroso Essa pessoa horrorosa Vamos lá Alan Alexis Marim Benítez Que nome isso Bonito, né, cara? Bonito KKK Bernarda Rogéria KKK Muito show pelada na net Nota mil Vai tomar no cu o bigode Ha 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 Muito justo A pessoa dele, né? Vamos lembrar que no passado A gente falava que todo comentário Que xingaram o bigode Será lido Então continua valendo, hein? É, manda seu comentário xingando o bigode Pode xingar o bigode O Dudu O Victor Não, é só o bigode Eu e o Dudu A gente não vai ler, não Mas eu leio Pode deixar que eu leio todo Todo mundo Todo comentário Não, sério, gente Eu vou fazer aqui a promoção Por favor E todo mundo tá convidado A fazer um desenho de Dudu Num swing Junto com Neymar e Lucas Ha 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 Isso, apoio Caramba Eu adoraria Mas assim, ó Todo comentário Xingando o bigode Pode ter mil comentários Lerei os mil Eu lerei todos também De todos os outros também, cara Leonardo Reis disse Ô, pelada voltou E Lucas Gonçalves Disse chip Barra, zero barra É É isso aí, cara É isso aí, então Terminamos os comentários Pra quem quiser comunicar com a gente Pode mandar um e-mail Pra que endereço, bigode? Pelada na net Errou Desculpa Podcast Arroba Pelada na net .com.br Isso Podcast Arroba Pelada na net .com.br Ou deixa seu comentário Tanto no Pelada Quanto no Futeirinhas Né Eduardo? É Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Nesse Pelada Que foi mais curtinho E mais bonito Até porque foi Sem os lixos De seres humanos O que foi esse programa, Victor? Foi o melhor programa Na história Não sei se Dessa temporada Com certeza Agora, ó Se não foi o melhor Foi o top 2 O bigode Verdade Melhor programa Da história E a gente encerra por aqui Um beijo a todos Fiquem com Deus E até semana que vem Um beijo até todos E tetão Chupa Grêmio Chupa Alemari Lucas Ah é Quanto é que tá o Grêmio Até agora, bigode? 1 a 0 1 a 0 E a gente encerra Com o palpite Que vai ser 1 a 0 Ou o bigode tá fora Do programa pra sempre Ah, tá bom Ah, você que deu a informação Acabou Acabou aqui O primeiro tempo Ah, vai brincar Com o Tamagot Oh, e o jogo é lá Na pôr do Olímpico É na arena É na arena Que não pode fazer avalancha Avaluxa Avalune Avalune Que eu falei Tchau, agora é verdade Tchau Tchau, tchau Perdeu o negocinho Perdeu o negocinho nele Ah, perdeu o tabagote Não, perdi o... A cubidinha dele Caiu no chão Assalto o chão A cubidinha Não, perdeu Perdeu o zinho Do tabagote Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau